Olá, eu sou o Irã Silva. E eu sou o Luiz Moreira. E tudo bem com você? Irã, o que você resolveu hoje? O que é o tema nosso? Vamos fazer esse adesivo que está na sua frente, adesivo flores brancas com limões. Ih, me lembrou uma caipirinha, hein? Nossa! E onde acha, Luiz Moreira? Esses adesivos são exclusividade do site luizmoreira.com.br ou através do nosso WhatsApp. Quer falar com a gente? Anota aí. 19-9-9379-4928. A gente envia para todo o Brasil. E fala diretamente com a gente, né? Isso. Eu respondo todo mundo. E a gente quer saber, né, Luiz? Estão gostando das nossas aulas? Comenta aí embaixo se vocês estão gostando. O que vocês estão fazendo de artesanato? Se já está usando nossos adesivos, a gente gostaria de ouvir o comentário de vocês. Lembrando que são adesivos para tecido, mas você pode colocar sobre madeira, sobre vidro, metal, papel, parede. Ele adere a qualquer superfície que suporte a temperatura do ferro ao algodão. E além deste modelo, a gente tem mais 52 modelos lá no site. Está com dúvida? Olha aqui, Luiz Moreira. Tem aqui, ó, uma dica para o tecido, uma dica para a madeira, uma dica para o vidro, tá? Não, mas assim ficou fácil. Agora é facinho, ó. Ficou com dúvida ainda? Chame a gente aqui, ó, no WhatsApp. E aqui tem o nosso site, tem a nossa loja, tem o WhatsApp. Fala diretamente com a gente, tá bom? É isso aí. Adesivo termocolante, o que é isso, né? Termocolante, ele fixa com o calor do ferro, tá? Ferro na temperatura algodão, tá? E não solta? Não solta. Bem aplicado, não solta. Essa pergunta é recorrível, né? É isso aí. Olha só, esse é o adesivo flores brancas com limões. O que eu fiz aqui, Luiz Moreira? Eu vim aqui, ó, com uma tesourinha e recortei bem rente. Eu tirei esse ramo total aqui, ó. Então eu vim assim com a tesourinha, tirei ele e vou aplicar ele no tecido, tá? Então ele ficou dessa maneira. Tirei o meu ramo e mais duas florzinhas. Preciso colocar alguma cola? Não, ele é um termocolante. Então a parte de trás já é o produto que vai fazer essa aderência total do adesivo ao tecido, pessoal. Então, ó, tirei aqui meu ramo, coloquei ele no meu tecido. Vou colocar aqui, ó, uma outra florzinha que eu tirei. Dá pra sobrepor, Luiz Moreira? Dá, desde que sejam pedaços pequenos. Não pode fazer camadas muito grandes. Acho que eu vou por só uma. É, colocou sobre a superfície desejada, você vai pegar um papel... Eu já venho, já, pessoal. Em cima. Esse papel, um papel siliconado, ele vai junto com o produto, tá? Ferro na temperatura ao algodão. Eu vou movimentar o ferro lentamente em cima de todo o meu desenho. Isso eu vou fazer por 20 segundos, tá? E olha, pessoal, essa técnica que eu tô usando no pano de copa pode ser usada em qualquer outra superfície, tá? Uma camiseta, uma fronha, um avental, uma toalha de mesa. Pensou? Vai ficar legal. Então essa técnica pode ser feita em outras superfícies, tá? Fiz isso daqui, ó, não se assuste com o vermelho, porque ele escurece. Mas na hora que esfriar, ele volta ao normal. Vou virar do avesso e vou fazer aqui, ó, mais 30, 40 segundos. É muito importante essa parte, né, Luiz? Essa parte de trás é a parte mais importante desse adesivo. Pois é, essa parte onde aquela cola se torna líquida, entra na trama do tecido e vai fazer a fusão entre o adesivo e o tecido. Assim, você vai poder lavar, vai poder deixar de molho, pode pôr na máquina, normalmente, sem frescura alguma, pessoal. Então a parte do avesso é muito importante, ela que vai dar a fixação total do nosso adesivo, tá? Ó, espera esfriar um pouco, que quando ele tá quente, ele ainda tá molinho. Quando ele esfria, ele fica um pouquinho mais rígido e você vai vir com a unha, ó. Se fizer isso com a unha e ele não soltar, nenhuma pontinha soltou, ó, ele tá esfregando bastante, tá? Tá fazendo até um barulhinho, né? Então ele não solta mais, se nessa parte ele não soltar, não solta mais na lavagem, pode bater na máquina, pode bater no tanquinho, né? É uma ajuda de ação, mas pode, ele vai aguentar. Pode colocar o beijante? Pode, é uma ajuda de ação, mas vai desbotar o vermelho, mas pode. Não, no caso do vermelho não pode não, tá, gente? E tá pronta a nossa aula? Olha, tá perfeito. Quer pintar em cima do nosso adesivo? Ele aceita, porque ele é um tecido. Então, ó, vou pegar aqui um laranja ou amarelo cádimo e vou aqui, ó, bem no miolinho, ó, eu vou intensificar essa cor aqui que o Luiz Moreira já colocou, tá? Então, ó, um pouquinho de tinta, vou intensificar aqui a cor que o Luiz Moreira colocou. Dá pra clarear? Dá pra clarear? Dá pra escurecer? Mudar a cor dessa flor? Dá sim. Você pode mudar a cor pra um sépia, pra uma cor, um sépia não, um cinza lunar, um azulzinho mais claro, né? Pode ser um rosê, aí ia ficar muito bem, o rosê cai bem com o tecido vermelho. Fica muito bonito. Então dá pra você pintar em cima do adesivo. Ah, eu quero mudar a cor. Pode mudar a cor, não tem problema nenhum. Tô pintando aqui em cima de um... De um vermelho, né? Isso, pano de copa vermelho. O que que você faz quando você tá pintando com vermelho? Ah, eu tenho que dar uma camada branca nela? Não, não precisa, não. Pode aplicar mesmo que fosse um tecido preto, o adesivo vai aderir super bem. Agora, com o estêncil, você pode escolher duas cores. Aí você tem o quê? O sépia com o quê? O branco. Ele vai dar um tom meio que dourado sobre o vermelho. Essa mistura de sépia com branco dá um efeito muito bonito. Então eu vou pegar aqui o sépia, eu vou pegar o branco de uma vez, tá, gente? Depois eu só vou dar uma batidinha aqui, só pra tirar o excesso. E vou vir em cima do meu tecido, ó, pouca tinta. Ah, não está aparecendo esse sépia. Vou lá, pego mais um pouquinho, ó. Ele não vai aparecer nenhuma cor, nem outra. Porque o branco, o vermelho, ele dá esse fundo na pintura, tá? Então eu sempre vou pegar um pouquinho de cada, dou uma batidinha e vou brincar aqui com eles, tá? O quê que vai prevalecer aqui? O branco, tá? O sépia é só pra tirar um pouco da tonalidade do branco, pra dar um efeito meio que dourado. Então vai prevalecer o branco, porque, olha, gente, sem excesso de tinta, tá? Meu deu um excessozinho aqui, ó. E aquela velha dica que a gente fala, vai distribuindo as folhagens, seja outra cor que você esteja usando, ou outra extensa que você vai usar, não precisa você colocar na totalidade da folha, tá? Ó, horas eu vou fazer só três aqui, ó, pra vocês verem. Porque não precisa, né? Na natureza nada é simêntrico. Então, ó, distribui, mas não distribui na totalidade, né? Tipo aquela coisa de Maria Chiquinha. Um aqui, um lá, idêntico. Sempre vai fazendo bem aleatório. Crie situações. Quanto mais situações tiver galhos altos, baixos, isso dá uma leveza à sua composição. Então vai trazer muito mais riqueza e mais detalhe pra composição no final da pintura. Meu pincel tá saindo uma sujeirinha, mas, ó, depois que seca, você consegue tirar, ó. Como é pouca a tinta que eu tô usando, ó, dá pra você ir tirando o excesso de sujeirinha que vai aparecendo, tá? Então, ó, isso é porque às vezes é acúmulo de tinta ou alguma sujeirinha que tem no extensio, tá? Então você vai brincando com o extensio da melhor forma que você achar, tá? E a diquinha é você sempre colocar ele em posições variadas, não colocar em posições simétricas. Pincel sempre em pé com pouca tinta. Não se preocupe com a sujeirinha, ó, que depois você consegue tirar. E como eu tô usando pouca tinta, ó, você consegue tirar ela totalmente, tá? E aí você pode brincar com outros extensios, tá vendo? Esse arabesco eu gosto muito dele. Vou usar aqui, ó, só o branco. Vou pegar aqui só o branco, ó. Eu quero que ele apareça mais do que todos os outros, tá? Extensio ajuda muito, né, Luiz? Sim. E o arabesco branco aí vai ajudar a evidenciar as flores brancas. Então ela vai complementar o nosso trabalho. E eu vou colocar sempre nos vazios que sobrou aqui, tá? E é fácil de usar o adesivo termocolante, porque ele também dá um toque imperceptível. E com essas tintas que você vai usando, ele vai parecer uma pintura mesmo no seu desenho, tá? E lembrando, Ira, que na caetela você só usou um pedaço, né? O que sobrou, dá pra ser feito outras peças. Então, os adesivos são sempre 29 por 34 e dentro dele vêm distribuídos os elementos. Dependendo do desenho, algumas folhas têm muito mais e outras, alguns têm muito menos. No caso, olha, temos outras flores aí. Então entra no site e você vai conseguir ver. Tem casos de extensis com a linha infantil, que vem 11 bichinhos, 8, 9 bichinhos em cada caetela. Então, a quantidade que vai vindo na caetela depende do tamanho. Sempre ele vem numa caetela de 29 por 34. E aí, tá dando certo? Super certo. Com um pouquinho do branco, eu posso iluminar os meus limões. Coloco mais um pouquinho de branco aqui, ó. Sobre as flores também ia ficar muito bom. Ia, mas eu não tô sem o pincel adequado. Gente, essa foi a nossa aula. Um pano feito rapidinho com adesivo flor branca com limão. Espero que vocês tenham gostado. Segue a gente nas nossas redes sociais, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau.